Você sabia que pode ter um espaço VIP no Migalhas? Com a assinatura de Migalheiro VIP, você ganha uma página exclusiva com seu nome, formação acadêmica, foto e até redes sociais. Nesse espaço também é possível publicar vídeos e mostrar publicações feitas em seus perfis. Além de tudo isso, sua página ainda é divulgada na home do Migalhas. Ao enviar conteúdo para a nossa redação, o Migalheiro VIP tem prioridade na publicação de artigos e os textos são divulgados por e-mail em um informativo exclusivo semanal. Para adquirir a assinatura, acesse migalhas.com.br barra seja migalheiro VIP. Não perca tempo para ser visto na comunidade jurídica Migalheiro VIP.